Então, esse vídeo está sendo tirado de um momento das lives, ok? Eu fiz uma live de React especial nessa terça-feira e um dos vídeos que foi me mandado foi esse. Eu acho que vai ser um vídeo muito maneiro, então justamente por isso eu estou gravando para postar no YouTube para vocês, ok? Me procurem na Twitch, é só você procurar por MorenoTV. Eu não coloco o link aí embaixo na descrição, senão o YouTube não envia esse vídeo para vocês, ok? Mas vamos lá, em 1, 2, 3. 3,9 dribles por jogo. Nossa. Au. Mano. O controle de bola do Messi é buizarro. Eu já falei para vocês no YouTube, já falei aqui também nas lives. Mano, o controle de bola do Messi é o melhor controle de bola do mundo. Eu acho que não existe um ser humano no mundo que consegue ter um controle de bola melhor do que o Messi. Mas tudo sobre o Messi, uma vez, olha só, olha só, quanto bom ele fez, é ridículo. Oh, maravilhosa habilidade para o Messi, que vai para o lado esquerdo! O jogador tem que ter feito um jogo para o Ney, eu acredito, eu agradeço, ok? Obrigado. O Felipe Luiz disse que o Messi recebeu com ele, com os braços e os braços. Eu não acredito que eu nunca vi nada disso. Você não pode ver o bola, ele tenta esclarecer, usa o esclarecer, coloca o triple E para ele. Mais um. Boa! E, de novo, o Messi, eu quero dizer, é tão difícil de tirar o bola do ele quando ele está no rubro. Messi. O controle de bola dele é muito, é muito fruto no nível, velho. O Pelé diz, o que? Ele não tem um pé direto e não pode tocar o bola. Mas ele tem o melhor pé direto que já viu na história do jogo. Olha isso. É, o narrador está falando que talvez o Messi tem o melhor pé esquerdo da história do futebol. É verdade. É um genio, mas como eu disse, ele vê coisas diferentes. O genio, de novo, é o Messi. A forma como ele conduz a bola é incrível. Parece que ele está brincando. Mas, gente, está muito controle de bola. Eu quero ver gols. Eu quero ver quem tem. Obrigado. 3 minutos de controle de bola já era demais, mano. Controle de bola dele. Messi. Brilhante. 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 Leal Messi. Que finalidade. Messi. Jesus Christ. Olha a curva dessa bola. Isso é onde ele vive. Ele vive no espectro de geniosos. Messi. Esse gol é muito bonito. Absolutamente brilhante. Ele é um genio quando se trata de treinamentos de Messi. Dentro da curva. Ele tem feito de novo. Inestimável. Não. O centro de Rakitic. Messi vai bombar. Olha o narrador gritando. Olha o narrador gritando. Com o treinamento. Ele não lembrava. Para trás do neto. Ele fez isso. O comentarista dessa voz aguda é um dos caras mais engraçados que eu já vi na vida. Eu queria ver esse cara pessoalmente. E agradecer a ele. Pelo fato de ele ser um dos caras mais engraçados que eu já vi narrando no jogo de futebol. Messi. De novo. Messi. E ele está jogando. E ele está jogando. E ele está mágico. Vamos. Maravilhoso. Não sei nada. Vou falar o nome dele também. É incrível. Ele está jogando em pequenos poquets toda a noite. Ele é um jogador tão difícil. E tudo ele precisa é... Então, Leo. Esse cara em questão. Esse cara em questão. Esse do grito agudo. Ele grita assim. Para qualquer golaço. Para qualquer gol bonito de qualquer time. Pode ser Real. Pode ser Barça. Pode ser... Pode ser PSG. Olympique de Marseille. Lyon. Qualquer campeonato do mundo. Qualquer campeonato. Qualquer jogo que ele estiver narrando. Se ele ver um gol bonito. Ele vai gritar do mesmo jeito. Olha esse triple. O que era? Perfeito. Caralho. Chegou um arco. Messi luta. Messi entrega. Messi joga novamente. Não adianta cara. Tem peso. Tem peso. Não adianta cara. Não adianta cara. Muito obrigado Juzo. Valeu por seguir o canal. Seja muito bem-vindo. Oh, que Deus. Esses passos em profundidade são maravilhosos. E como sempre o Messi cria jogadas de gol. Então o Suárez perde elas. O Suárez perde elas. Nico. Não farmei mais nada essa semana cara. Peguei só do Vancouver. Semana passada pegando. Semana passada pegando. Semana passada pegando muito bem. Semana passada pegando muito bem. Messi fez todo esse trabalho. Ele fez a mágica. Ele fez os esforços. Ele fez os esforços. Semana passada pegando. Semana passada pegando. Oi quem? Oi Kisse. Tudo bom com vocês? O Messi parece que ele não está vendo o jogo pela perspectiva do olho dele. Parece que ele está vendo o jogo pela câmera da transmissão. Pela câmera que a gente tem no FIFA. Ele consegue ver o campo inteiro de uma vez. Ele consegue acertar todos. Ele consegue ver os locais perfeitos para mandar cada passe. O campo de visão dele é bizarro. Parece que ele tem um campo de visão de 360 graus. Ele parece que vê tudo. Ele é incrível. Pille e o Boa de Silva. Oh Deus! Pille. 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 Messi consegue. Suárez fazendo uma corrida. Um bola bacana de Messi. Delícia passada de Leo Messi. Ele é muito bizarro velho. E o Messi pode fazer uma dança de novo, e o Filipe para o Piquet decidir, além de tudo mais razoável. Nossa, que chutado. O laço do Piquet. Ele tem uma visão. Kevin, para de roubar a minha piada. Kevin, para de roubar a minha piada. Quem fez essa piada pela primeira vez, fui eu. Não roube a minha piada. Não, se bem que você pode roubar a minha piada, porque eu já roubei uma sua. O Messi entrega muito para o gol. O Messi dá muito bom de presente. É incrível. Se você fosse construir um jogador, construir um jogador perfeito. Ronaldo. Eu entendo. Física forte. Se você criar, naturalmente, um jogador maravilhoso. É o Messi. É incrível. E para estar no planeta, para jogar. Eu estava feliz de jogar nessa era, quando ele estava jogando. E agora para o assistir, eu sinto feliz. Joga muito. Joga muito. E tipo, ele brincou com o inglês Messi. 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 Que tipo, Messi é bagunça. E tipo, a piada que ele fez pela primeira vez, fui eu. No Twitter. E ele simplesmente só copiei minha piada no chat agora. E tipo, eu vou mudar o Messi e eu vou estar feliz. Ah. Você quer ele com o Real Madrid? Oh, Ney. Você vive em Arizona ou Texas? Eu não lembro. Eu sei que você me disse antes. Mas eu não lembro se foi Arizona ou Texas. E... Ah, Texas. Eu acho... Eu acho que Hilton Dinamo should work for him, too. Since você vive em Texas... Eu estou falando sobre a Texas team da MLS. Hilton Dinamo. Hilton Dinamo. Eu não sei como dizer isso. Não sei nem como dizer isso. I'm not gonna do it properly. Can. A Ney, ela trabalha pra Low key. Que é justamente a... A org a qual eu faço parte. E ela é americana. Então eu tenho que tipo... Enquanto ela tá aqui, eu sempre dou um... Eu troco um pouquinho de ideia em inglês com ela, porque ela não entende português.